Ritimin piquem zembola de empato Mostra o talentim, vai Descendo devagarinho Descendo devagarinho Descendo devagarinho Vai, 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 vai Só que esse ano Vai, 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 vai Prega a bunda, pena, 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 penda Eu gosto da bunda, pena, 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 penda Descendo devagar, vai, descendo devagar Pra tu encontrar o talento, vai Descendo devagar, pra tu encontrar o talento, vai Descendo devagar, descendo devagar, descendo devagar Pequeno no tamanho, bem gigante no talento E te me piques em boladinho, pra tu mostrar o talentinho E te me piques em boladinho, pra tu mostrar o talentinho Vai, descendo devagar, descendo devagar Vai, 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 vai Descendo devagar, vai, descendo devagar Vai, vem! Vem! Descendo devagar Faz vezzze que favos de fa... Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Pega a bunda! Pequena... Pequena a bunda... Gosta a bunda! Pequena a bunda! Gosta a bunda? Gosta a bunda! Descendo devagar Vai vezzze que favos de fa... Vai, vem! Descendo devagar Pá confrontar o talentinho vai! Descendo devagar Pra te mostrar o talento vai Descendo devagar Descendo devagar Descendo devagar Pequeno no tamanho E gigante no talento Descendo devagar